Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas e do nosso conteúdo. E se você está começando agora nesse mercado, também não deixe de acessar a página do curso de fundos imobiliários. Está agora na sua segunda edição. Bom, um recado especial também que eu gostaria de deixar hoje, que eu também vou comentar aqui com os nossos convidados, é o evento que vai ocorrer em São Paulo no dia 21 de agosto, que é o Fórum GR Club Fundos Imobiliários. Não perca essa oportunidade, porque as vagas estão limitadas, então você também pode acessar a página de inscrição no nosso site. E o Clube FI também vai apresentar um painel com a presença do Rodrigo Cador de Castro, que é o sócio-fundador do Clube FI, e convidados especiais. Então, os nossos convidados de hoje é o Rodrigo Coelho e o Leandro Busquet, que são os gestores da área imobiliária da VIT & Páginas. Tudo certo aí, Rodrigo? Leandro? Tudo certo, Tiago. Um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui com você. Legal. Então, lembrando também que o Rodrigo já esteve aqui em duas oportunidades, né? Já falamos bastante do que vai ser assunto de hoje também, né? O Vizquionjo, o Fundo de Shoppings. Então, tem um conteúdo extremamente interessante também sobre o mercado de shoppings de forma geral. Então, se você tiver interesse, é só acessar a nossa playlist. Bom, Leandro, aproveitando aqui a tua presença, né? Você que é diretor aí da VINTE, né? Da área imobiliária. Então, você já tem aí um fundo, um grande sucesso, né? Que é o Vizquionjo, agora, recentemente, o chamado VILG11, né? Que seria o fundo de logística. Então, gostaria que você falasse como diretor, como é que está agora a área imobiliária dentro da gestora? E o que a gente pode esperar de novidades aí? Bom, Tiago, eu acho que, em primeiro lugar, acho que é importante só lembrar um pouquinho das características da equipe da gestora imobiliária da VINTE, né? É uma equipe, em primeiro lugar, que trabalha junto já há muito tempo, né? É uma equipe que está mais de sete anos trabalhando junto. E é uma equipe que tem muita experiência do lado imobiliário. Obviamente, tem os skills financeiros que são necessários para gestão do fundo imobiliário. Mas é uma equipe com muita experiência no setor imobiliário. Eu acho que isso faz uma enorme diferença na hora de, vamos dizer, ser capaz de gerar oportunidades de investimento e gerir a carteira dos fundos imobiliários, né? A gente se conhece há muito tempo, já passou por todos os problemas e todas as dificuldades. E eu acho que, no final das contas, especialmente nessa nova fase em que o investidor está muito mais preocupado em investir em fundos de gestão ativa, né? Os principais fundos que foram lançados, as principais ofertas recentes foram em fundos de gestão ativa. É muito importante olhar a equipe que está por trás, responsável pela gestão dos fundos, né? E aqui a gente tem muito orgulho do time que a gente tem, que é um time que, além de muito experiente, está junto há muito tempo, né? Em relação aos planos da área, né? A gente, hoje, é 100% dedicado na gestão de fundos imobiliários listados. A gente começou a história do VISC lá em 2014 e acabou se transformando nesse case de sucesso que você mencionou, que a gente vai poder falar um pouco mais à frente. E o Rodrigo é o responsável pela gestão desse fundo. Da mesma forma, no ano passado, a gente fez a mesma aposta, uma aposta semelhante no setor de galpões logísticos e fizemos primeiro uma oferta 476 no final do ano passado, um período muito conturbado de eleições com razoável sucesso. E o fundo tem performando super bem. Fizemos uma oferta pública agora em maio desse ano. E o fundo já está negociando aí quase 2, 3 milhões de reais por dia, seguindo aí a esquerda de sucesso do VISC, né? Então, olhando para frente, os nossos planos é que a gente possa chegar ao final desse ano com quatro fundos na família. A gente já tem o de shoppings, o de galpões. A gente deve lançar no segundo semestre um de escritórios e também um fundo de fundos híbridos, que vai ter outras coisas de fundo imobiliário e um pouco de serrinho na carteira. Então, acho que esse é o nosso objetivo para esse ano, chegar ao final do ano, começo do ano que vem, com esses quatro fundos aí disponíveis para os investidores poderem participar. E a nossa, a forma como a gente está organizada é que cada fundo desse tem um gestor sênior responsável pela gestão. Então, na forma que a gente tem o Rodrigo responsável pelo VISC, a gente tem o Ilanique responsável pelo fundo de logística, e a gente vai ter os gestores responsáveis pelos demais até o final do ano, né? Então, esses são os nossos planos. A partir do ano que vem, a gente vai, obviamente, observar a evolução do mercado e se a gente achar que tem a oportunidade de desenvolver outros fundos especializados em outros segmentos onde a gente enxergue boas oportunidades de investimento, a gente vai estar preparado para fazer. Ah, interessante, Leandro. Então, a gente pode esperar que a gestora tenha aí uma família completa, então, aí, de fundos imobiliários. Na verdade, ficaria faltando só um fundo puro mesmo, de recebível, mas o que você falou que estaria dentro do fundo de fundos, não é? Exatamente. A ideia é que seja um fundo livre do que tenha na carteira também a possibilidade de investir e ser livre. Então, Leandro, aproveitando também a oportunidade que você é membro do comitê de fundos imobiliários do GRI, então, a gente estava comentando aqui no início a chamada, gostaria que você falasse, então, um pouco da... Como é que você visualiza essa importância desse grupo de trabalho, que tem outros membros com grande experiência no mercado imobiliário, e como é que surgiu o convite para você participar? É, acabou sendo uma coisa natural, né? Eu faço parte do advisory board do GRI, todo, vamos dizer, do conselho geral do GRI, e, na verdade, nós, o Carlos Martins da Kine também faz parte do conselho, e outros gestores de fundo imobiliário fazem parte do conselho, e, dentro das discussões do conselho, a gente achou que, dada a relevância cada vez maior do segmento de fundo imobiliário, fazia sentido a gente criar um comitê específico para debater os assuntos relativos a esse segmento, congregando ali os principais gestores do mercado para continuar a cumprir a função do GRI, que é promover um encontro dos três do setor, disseminar informação e educação financeira para a comunidade de investidores, com um foco específico em fundo imobiliário, porque essa é uma indústria que, se a gente parar para pensar nos últimos dois, três anos, a principal fonte de capital para o mercado imobiliário veio dos fundos imobiliários. A gente teve pouquíssimo investimento de estrangeiros nesse período, a gente teve pouco investimento de institucionais nesse período, e a principal fonte de capital para a indústria imobiliária veio dos fundos imobiliários. Então, é um segmento do mercado imobiliário que ganhou uma relevância muito grande. Então, era natural que a gente criasse um fórum específico para discutir as coisas do setor, e como desdobramento desse fórum, uma das primeiras coisas que a gente discutiu e que botar em prática foi justamente fazer um evento específico para fundo imobiliário. Então, a gente fez o primeiro evento no final do ano passado, na primeira experiência a gente fez em dois dias, um para institucional e pessoa física, esse ano a gente resolveu fazer um dia só para os dois públicos em conjunto. O primeiro evento foi um sucesso, foram mais de 1.500 pessoas nos dois dias, e a nossa expectativa é bastante positiva para o evento desse ano. A gente ficou animados com o feedback que a gente acaba tendo de eventos como esse. Cara, galera, então, realmente o mercado vem crescendo, a gente está vendo esses números da B3, então, e também o interessante desse fórum de fundos imobiliários, que normalmente os outros fóruns são mais voltados para o público profissional, os incorporadores, gestores de cada área, e esse evento não, ele é aberto também ao investidor individual, pessoa física, que está na ponta final, que também pode participar desse debate, e o que a gente pode esperar, então, dos assuntos abordados nesse evento agora, que vai acontecer no dia 21 de agosto. Esse ponto que você colocou realmente é bastante interessante, porque os outros eventos do GRI realmente não são voltados para o público pessoa física, para o investidor final. Esse é o principal evento que permite ao investidor pessoa física ter acesso às discussões do setor. O formato vai ser parecido com o do ano passado, a gente vai ter discussões específicas por segmento, então, fundos de shopping, logística, escritórios, os fundos de fundos. A gente vai ter uma palestra do representante do Green Street Advisor, que é, eu diria que, a principal empresa de research focada em setor imobiliário dos Estados Unidos. Então, acho que pode ser bastante interessante para entender como esse mercado se desenvolveu lá. É bom a gente sempre lembrar que, apesar do crescimento recente dessa indústria aqui no Brasil, a gente está engatinhando ainda quando a gente se compara com a indústria dos Estados Unidos. Então, olhar para o exemplo deles é sempre super relevante para nós. Bom, interessante, Leandro, estou lembrando também o nosso público, que a gente vai estar lá apresentando também um painel, a presença do Rodrigo, o João Pado, que é o nosso diretor também agora, e o Arthur Vieira de Moraes, que o Rodrigo sempre está lá presente. Verdade. Faz um excelente trabalho de divulgação desse segmento de fundos imobiliários. Mas vamos, então, entrar agora no assunto do fundo, do BISC11. Primeiro, eu queria entender um pouco, queria que vocês comentassem a questão dessas últimas duas aquisições. Acho que até o Grange Viana, depois a gente vai falar mais sobre como isso foi feito, até um shopping que já estava na carteira. Então, falar principalmente do Minas Shopping. Então, como é que foi essa aquisição, as características desse ativo. Perfeito. Tiago, o Minas Shopping, a gente fez a aquisição dele agora no início de julho, que é uma participação de 19,393% do shopping. Ele é o maior shopping de Belo Horizonte, em termos de área bruta comercial. É um shopping extremamente relevante, voltado para um público predominantemente classes B e A. com um mix completo super forte em termos de venda, com indicadores de, tanto, a gente chama de indicadores de produtividade, que diz respeito à qualidade do ativo, que é as vendas por metro quadrado, o NOI por metro quadrado. A gente está falando de vendas médias, acima de R$ 1.200 por mês. NOI anual, também acima de R$ 1.200 por mês. Então, são um número bastante relevante. É um shopping de 45 mil metros quadrados de ABL, 50 mil metros quadrados de área bruta comercial. Como eu falei, com mix completo, cinemas, alimentação, serviços e moda em geral. Muito bem acessado por transporte público e até por carros em geral. Com metrô na porta, com estação BRT, que é o MOV, que é a estação BRT lá de Belo Horizonte. Com estação também na porta, conexão direta ao shopping. Então, é um shopping muito relevante. E que, com isso, a gente acabou concluindo, vamos dizer assim, a locação do capital que a gente havia levantado na quarta emissão de cotas do fundo. Como você mencionou um pouco antes, a gente tinha comprado o Grande Viana ainda no mês de junho. Uma participação adicional, porque a gente já tinha a participação do Grande Viana de 12,5%. A gente comprou uma participação adicional de 36,5%. Então, levando a participação do Grande Viana a 49% nesse ativo. Ativo em São Paulo, na região metropolitana, na Raposo Tavares, uma importante via também de acesso à cidade, para a cidade de São Paulo. É um shopping também bastante interessante, porque, e complementar, eu diria, porque, enquanto o Minas Shopping é um shopping de 1991, então, é um shopping já bastante maduro, o Grande Viana é, do nosso portfólio, o shopping mais recente. Então, ele ainda tem aí, vamos dizer assim, uma fase de maturação pela frente, que ainda vai gerar potencialmente um crescimento até potencialmente maior, em função de ocupação de áreas que a gente tem disponível para alocar. um shopping de qualidade, com uma boa administração, equipamento de muita qualidade também, em uma região que é um shopping voltado para classificar, em uma região onde a demanda por shopping é de consumidores com renda bastante elevada. Então, isso faz com que você tenha um potencial de consumo bastante interessante para o shopping, e faz com que ele tenha uma boa performance operacional. Sobre o Minas, eu acho que vai destacar também, dois pontos do ponto de vista da estratégia do portfólio, que são super relevantes. A primeira é que é o nosso primeiro shopping em Minas, a gente não tinha disposição nesse estado, então, do ponto de vista da lógica de diversificação geográfica, a aquisição fazia todo sentido. E a segunda característica interessante é que é um shopping onde não existe um acionista controlador, tem uma base de acionista bastante diversificada. Então, com esses 19%, a gente se torna um acionista relevante, então, o nosso nível de influência sobre a gestão vai ser bastante elevado, a gente acha que a gente vai poder agregar toda a nossa experiência, toda a troca de informação que a gente tem do portfólio na gestão do shopping, e também isso gera oportunidades, eventualmente, futuras de outras transações. Então, o shopping tem uma participação mais pulverizada, sempre tem outras aquisições, da mesma forma que a gente fez no grande, aquisição inicial de 12%, depois seguiu para 49%, o Minas é um caso onde essas oportunidades existem. É interessante, então, essa aquisição do Minas Shopping segue exatamente a política de investimentos do fundo, vocês sempre colocaram aqui para a gente também, mercado em geral, buscar as capitais, principalmente, ou outras cidades que tenham aí igual ou superior a um milhão de habitantes, shopping já consolidados, maduros, então, esse é muito mais que maduro, já desde o início da década de 90, que sejam os shoppings que tenham realmente uma boa presença dentro da região. Então, vocês conseguem manter esse mesmo padrão de aquisição. Sem dúvida, e acho que esse mercado de Minas Gerais é um mercado difícil de você conseguir comprar participações, a gente já vinha tentando já em alguns shoppings, inclusive até um que a gente teve o direito de preferência exercido, que se não tivesse sido exercido, a gente até teria comprado antes até do Minas, ao longo desses últimos seis meses, e porque a cidade de Belo Horizonte tem basicamente quase que todas as operadoras principais dos shoppings que têm participação lá e que não têm interesse em fazer participação e tudo. Então, o Minas é quase como se é o maior ativo de lá, ou talvez um dos mais relevantes da cidade, e que propiciou de uma porta ali de entrada que a gente conseguiu, como o Leandro falou, até quem sabe potencialmente no futuro até aumentar a exposição a esse ativo, porque a gente sempre olhou, sempre teve interesse em comprar, e finalmente surgiu uma oportunidade agora de uma participação à venda que a gente conseguiu efetivamente ter sucesso e concluir a aquisição. E a decisão, Rodrigo, do Granja Viana, por que aumentar a participação, por que não ter alternativa de, de repente, diversificar mais a carteira buscando outro shopping em São Paulo? Isso foi falta, mais de falta de alternativas interessantes, ou porque vocês deslumbram que o Granja Viana realmente tem uma grande expectativa em relação ao resultado futuro desse shopping. O 15 do Granja Viana, a gente comprou a primeira participação dele em dezembro de 2017, a gente comprou uma participação de 12,5%. Naquela época, a gente queria ter comprado uma participação maior do que a gente conseguiu comprar, em função da estrutura societária que existia ali. Existia uma limitação que se a gente comprasse uma participação adicional iria gerar um impacto fiscal que iria comprometer, vamos dizer, o preço do ativo e o retorno ia ser interessante para a gente. Então, a gente ficou sempre com esse desejo, vamos dizer, reprimido de aumentar a participação. E surgiu uma oportunidade agora, porque, no fundo, a HSI, que era a proprietária desse shopping, através de um fundo que eles fazem a gestão, estava negociando a venda desse ativo para um fundo imobiliário, que inclusive está em período final de oferta pública, e que, no fundo, surgiu essa oportunidade porque a gente teria o direito de preferência para exercer, para comprar. Então, numa negociação combinada, a gente fez a proposta para comprar uma participação que nos desse os 49% no total e a HSI, através do outro fundo deles, ficasse com 51%. E o fundo já é administrado pela Safir, que é uma empresa do grupo deles. Então, portanto, foi uma boa oportunidade de um shopping que é localizado em São Paulo, é uma região bastante rica, como eu falei no início, em termos de renda média da população que mora no entorno. É um shopping dominante na área de influência, em raio de 20 quilômetros, ele é o principal shopping ali da região, com bons indicadores operacionais, e que tem ainda um componente da nossa visão de crescimento em função de ele estar sendo um shopping mais recente, é um shopping de 2011, em que ele está... O período de maturação dele coincidiu muito com o período da crise. Então, é um shopping que ainda está num processo final de maturação, embora já seja um shopping, vamos dizer, consolidado na região e de muita qualidade, um tênis mix bem interessante de lojas e serviços que existem ali na região, a gente ainda enxerga a oportunidade de conseguir extrair mais valor e crescimento dentro desse ativo. Nossa participação em São Paulo era uma participação ainda muito pequena, nesse ativo com 12,5%, a gente tinha aí do portfólio do fundo menos de 10% do portfólio do fundo alocado em São Paulo, e com essa aquisição a gente leva a participação do shopping, do VISC em São Paulo para 21,4%. Então, passa a ter uma representatividade mais parecida com o que a gente, vamos dizer, da relevância com o que São Paulo tem. É claro que comprar ativos em São Paulo tem uma competição maior, é mais difícil, a gente está sempre atento e buscando outras oportunidades. A gente até acha que essa participação de 20%, 21,5% na cidade de São Paulo ainda é, talvez, menor do que a gente poderia ter em função da relevância que é a região de São Paulo dentro do PIB, dentro do mercado de shoppings no Brasil. Então, ainda tem espaço aí para compra de shoppings em São Paulo. Então, Rodrigo, você comentou então que essas duas esquisições são shoppings voltados para a classe A e B, então acho que isso também é importante porque a classe A e B são mais resilientes a essa recessão que a gente já vem convivendo desde lá de partir de 2014 e apesar das perspectivas positivas que a gente tem agora a partir de 2019, pode demorar um bom tempo ainda para que a taxa de desemprego reduza e você tem aí, ou que o shoppings voltado mais para a classe C tem uma performance melhor. Então, a característica dessas duas aquisições também mais voltada para a classe A e B isso torna o VISC-11 mais resiliente em termos de resultado, né? É, concordo, sim. Na verdade, o Minas Shoppings, até pelo tamanho dele que ele tem, é natural que ele atenda um espectro de público até mais amplo, né? Então, ele pega desde o consumidor A a mais até o consumidor ali C mais, né? E a mais é predominantemente B e A. O Granja Venda já é um shopping mais classe A, até pela sua localização e o entorno, e sem dúvida que são um público mais resiliente nesse sentido, como você falou, por conta de o impacto de uma crise nesse tipo de consumidor é muito menor do que quando é uma classe C, uma classe A, eventualmente, até pior, uma classe B, né? Então, isso traz, sim, uma resiliência maior para o portfólio. Então, agora a tendência que a gente tenha, né, espera, né, que tenha aí uma nova emissão, novas aquisições, então, seria interessante até para a nossa audiência, né, de fazer aí um, vocês fazerem um resumo de como que foi alocado esse capital da quarta emissão, né, que foi um capital aí elevado, né, foram 500 milhões, praticamente, né, de recursos, então, quantos shoppings, o cap rate médio, né, como é que ficou o perfil geral aí da carteira aí de shoppings? É, a gente fez quatro aquisições com o capital da Saúde de Moffé, compramos 16,6% do shopping Tacaruna em Recife, 15% do shopping Guatemi e Fortaleza e os 36,5% do Grande Viana e os 19,393% do Minas Shopping que a gente comentou aqui. Todos eles são shoppings bastante consolidados, shoppings bastante relevantes, o tamanho médio desse portfólio em termos de ABL é acima de 50 mil metros quadrados, a gente está falando de dois shoppings que têm mais de 50 mil, três shoppings com mais de 50 mil metros quadrados de área bruta comercial, que é o Tacaruna, o Minas e o Iguatemi e o Fortaleza, em quatro estados diferentes e um cap rate médio de primeiro ano de 9%, que, na nossa visão, é um cap bastante atrativo e é algo que a gente já vinha defendendo, de certa forma, desde as nossas ofertas. Historicamente, a gente sempre fez transações com bons níveis de cap rate comparados com o que o mercado vinha praticando em cada um dos momentos. A gente até tem um gráfico que a gente mostrou durante a última oferta pública, período após período, as transações que a gente fez, o cap rate, o que era a faixa de cap rate de outras transações no mercado na mesma época. E acho que é uma combinação da nossa estratégia, de ter mais flexibilidade de aquisições, porque a gente compra desde participações minoritárias, majoritárias, compra regionalmente no Brasil, desde que seja localizado em uma grande cidade, seja um bom shopping, bem administrado, a gente pode comprar participação. Isso aumenta o espectro de transações, a gente pode olhar e faz com que a gente consiga comprar transações, comprar ativos de bons, quer dizer, bons ativos com bons retornos. E acho que a gente vinha buscando esse critério que era da diversificação e a melhora da qualidade do portfólio. Então, a gente conseguiu, com todas as ofertas que a gente fez até hoje, cada oferta vir melhorando o portfólio, que já era um portfólio muito maduro, muito bom, de boa qualidade, mas ainda assim conseguindo trazer ativos com performance operacionais e relevâncias ainda maiores, e obedecendo o critério de diversificação que a gente falou aqui. Você deve lembrar, Thiago, acho que na primeira conversa que a gente teve aqui, uma das perguntas que eram mais, até nos fóruns do Clube FII, mais frequentes eram a concentração do fundo no Estado do Rio de Janeiro, que naquela época estava passando por uma crise lá em 2017, bastante severa, acho que até de lá para cá até melhorou a situação do Estado, mas lá a gente tinha um portfólio que largou com 60% de Rio de Janeiro. A gente dizia que, olha, esse fundo está começando, é uma porta de entrada aqui, a gente vê um universo de transações bastante amplo pela frente, e a gente vinha com o critério de querer diversificar e fazer mais qualidade. E, de fato, a gente acabou buscando isso e conseguiu, a gente acredita que a gente conseguiu com essas aquisições realizadas, mostrar isso que a gente queria fazer, que foi, não comprou mais ativos do Rio de Janeiro, diversificamos o portfólio geograficamente, adicionamos outros três estados dentro do portfólio do fundo, então a gente está hoje com 10 shoppings na carteira do fundo, localizados em oito estados diferentes, com seis administradoras diferentes, shoppings que atendem majoritariamente classe B e A, alguns shoppings também atendem classe C, então, todos eles a gente tem bastante confiança na qualidade do portfólio, com indicadores de performance bastante saudáveis. Então, acho que a gente veio buscando essa estratégia e a gente persegue, a gente continua perseguindo essa estratégia, na verdade, a gente, não é porque acabou, vamos dizer, a alocação do capital do fundo que a gente deixou, parou de prospectar, no final, até o contrário, acho que a gente já vinha bastante ativo em relação a prospecções de ativos, até porque, desde o momento da última oferta, que foi em abril do ano passado, a gente esteve envolvido não só nas quatro transações que a gente concluiu, mas também outras quatro transações que a gente acabou tendo o direito de preferência exercido. Isso talvez até tenha causado uma certa demora na visão dos investidores na alocação desse capital, a gente viu muito aí, acompanhando no próprio Clube FI, bastante comentário nesse sentido, de que eventualmente estava demorando um pouco para anunciar as últimas aquisições, etc. Claro que a gente não pode divulgar 100% das informações, até por acordo de confidencialidade, mas a gente até, tentando buscar uma melhor comunicação com os investidores, a gente adotou a estratégia de dar transparência em relação às transações que a gente havia se envolvido em negociações e que eventualmente não foram para frente, para que tiveram o direito de preferência exercido, e depois as transações que a gente tem exclusividade assinada. Nesse último relatório mensal, a gente atualizou essas informações e hoje a gente já tem aí, além de um pipeline muito extenso, com um número enorme de transações, três dessas transações já com exclusividades assinadas em períodos de diligência para uma futura aquisição pelo fundo. Rodrigo, então, já que você tocou no assunto, realmente isso foi desde que vocês realizaram a edição e passou todo esse tempo até chegar a alocar todos os recursos da quarta emissão, então, como eu estava comentando com vocês aqui no começo, qualquer roda de investidores, que eu estou comentando sobre fundos imobiliários, sejam experientes ou não, falamos de shopping, do Visc, sempre tem essa mesma conversa do porquê, sempre num tom de crítica, no sentido de que, porque houve toda essa demora e porque, de repente, se captou muito recurso, poderia ter captado menos, já que não tinha essa expectativa de alocação, que isso poderia gerar um risco do fundo, no sentido de impactar as distribuições de dividendos, enfim, que foi proposta inicialmente, então, eu queria que você falasse do porquê, então, dessa demora, ou você vê isso normal como um processo de gestão para você realmente gerar um portfólio de qualidade, adquirindo por um bom preço, um bom carprate, quer dizer, esse é o tempo realmente necessário? É, na realidade, o que a gente busca, né, Tiago, assim, uma coisa que a gente não abre mão é justamente do que a gente acredita o que é o melhor para o fundo, quer dizer, não só no curto, mas também e principalmente no médio e no longo prazo, né, então, a gente, em nenhum momento, a gente quis abrir mão de baixar, vamos dizer, a qualidade das nossas aquisições, então, a gente realmente tem um filtro bastante grande e mesmo com, vamos dizer, a pressão que a gente recebeu aí dos investidores em relação à alocação do capital que é legítima e aí a gente entende, faz parte, eu acho que a ansiedade é absolutamente normal. É, e até por talvez por uma questão de não ter tido uma comunicação durante esse período todo aí, né, que a gente tivesse aberto as informações que a gente passou a abrir ali a partir do mês de abril, talvez gerou até uma ansiedade maior do que eventualmente poderia gerar, né, mas o fato é que a gente não quis abrir mão da nossa, vamos dizer, da qualidade, do nosso mandato, do que a gente acredita. Fizemos as duas primeiras transações ali em setembro, então, quatro, cinco meses depois da primeira, da captação, da conclusão da captação, duas aquisições ali de shoppings maduros, bem relevantes, e, em seguida, né, a gente estava com capital que ia ter equivalente a uns 200 milhões de reais disponível para aquisições. Quando você está numa fase que você tem os 500 milhões, eu posso entrar em três, quatro, cinco negociações ao mesmo tempo de shoppings que somem os 500 milhões. Mas no momento que eu tinha 200 milhões disponível, eu não podia entrar em transações que superassem os 200 milhões, porque se, ao mesmo tempo, elas fossem concluídas, eu ia ter capital para fazê-las, e naquele momento, o mercado não estava favorável para fazer novas ofertas. Então, eu não podia me dar o luxo de negociar mais transações do que eu tinha de capital disponível, porque, caso as transações se concluíssem, a gente não ia conseguir honrar isso e ia ter um problema profundo. Então, a gente entrou numa série de transações consecutivas em que, infelizmente, elas tinham direito de preferência, quer dizer, direito de preferência é uma coisa que é natural de qualquer ativo imobiliário, até protegido pelo Código Civil, a não ser que você trate de forma diferente nas convenções dos ativos, e que a gente, no nosso julgamento, tinha transações que talvez já tivessem uma probabilidade alta, mas algumas talvez que tivessem probabilidade média de exercício de direito de preferência, a gente acreditava que era interessante e que valia uma pena, vamos dizer, tentar. Então, a gente começou a fazer a proposta para esses ativos, a gente tem que esperar o direito de preferência ser circulado, obviamente, você tem o trabalho da prospecção, da negociação, início da diligência, direito de preferência circulada, você fica esperando o prazo que geralmente é de 30 dias. Então, nessas quatro transações, seguramente, eu te digo que a gente investiu tempo no dia que a gente gastou, mas a gente investiu talvez seis a oito meses para a gente conseguir entrar em uma, sair de outra e assim por diante. Quando o mercado melhorou, de fato, nesse ano, do ponto de vista de captação, em que a gente se viu numa situação em que se a gente tivesse mais transações do que o capital do fundo, a gente não teria, vamos dizer, muita dificuldade em levantar capital adicional do fundo, a gente sentiu mais conforto de ir atrás de um volume de transações maior do que o capital do fundo e de fato negociar isso. Tanto é que a gente concluiu essas aquisições agora do Minas e do Grande, já temos outras três já em fase de diligência, já iniciado para uma futura aquisição. Então, isso de alguma forma nos deu mais, vamos dizer assim, força para a gente conseguir negociar, tendo em vista que o mercado de captação tinha melhorado substancialmente. Infelizmente, a gente conseguiu concluir em junho a aquisição do Grande Aviana e no início de julho o do Minas e de fato encerrando esse período e ao longo do processo, como eu falei, acho que a gente aprendeu um pouco a melhor comunicação com os investidores sobre esse efeito, acho que quando a gente se comunicou das transações que tiveram de referência, das transações que a gente estava com a possibilidade assinada, de certa forma a gente percebeu que a pressão, a ansiedade dos investidores diminuiu um pouco, acho que a gente até agradece de certa forma o voto de confiança que a gente acompanha muito a comunidade do Clube FI, nos todos os fóruns, a gente via muitos investidores, olha, calma gente, a ação imobiliária é complexa, a gente nunca viu o que se abriu também no nosso grau de governança nas diligências, a gente faz uma diligência bastante profunda, não só jurídica que é tradicional, mas também financeira, técnica e ambiental em cada um dos ativos, isso leva um pouco de tempo, de fato, e também você depende muito da outra ponta, que são os vendedores disponibilizarem as informações, levantar as certidões, disponibilizar acesso ao shopping para que as historias, as auditorias possam ser realizadas, então, tem um pedaço de que alguma coisa aconteceu do ponto de vista de direito de referência sendo exercido, a gente ficou com caixa meio engessado para poder entrar em outras transações, tem questões naturais que são de decorrente de uma transação imobiliária de um shopping, eu diria que do segmento imobiliário, eu acho que é o artigo mais complexo do ponto de vista de diligência, por fato de ser, especialmente na nossa estratégia, que são shoppings já maduros, então, que tem uma longa duração de vida que passa por vários proprietários, então, você tem análise desses proprietários interiores, você tem a questão do operacional do shopping, você tem que analisar, isso também torna o processo um pouco mais lento, então, acho que essa combinação de fatores que passa a visão dos investidores de uma demora maior. Olhando para a frente, até acho que a gente está, de alguma forma, tentando, pensando em novos passos, no fundo, até fazendo um processo inverso, a gente, quando fez a oferta do ano passado, a gente não tinha nenhum acordo de exclusividade assinado, embora tivesse em negociação com diversas transações ao mesmo tempo. Nesse momento, agora, a gente já tem transações com acordos de exclusividade já assinados, com preços já fechados, que só estão dependendo da questão de conclusão de dirigência e, obviamente, da disponibilidade de capital futura do fundo para que possam ser concluídos. Então, é importante, os investidores entenderem que, realmente, como você falou, ainda mais, o setor de shopping é o mais demorado, todo o processo de prospecção, negociação, depois, como você falou, a dirigência, que, quanto mais antigo, tem tudo um histórico maior a ser analisado até chegar à conclusão final. E, eu gostaria que você falasse também sobre essa questão do direito e preferência, que seria mais um sentido, Rodrigo, que, principalmente, quando você quer adquirir um bom ativo, quer dizer, os shoppings, normalmente, vão ter mais sócios, vocês, de repente, estão negociando com um grupo societário, só que os demais sócios que já estão dentro do shopping, eles têm esse direito de preferência, então, de repente, eles prevalecem em cima do acordo que vocês têm com qualquer um de sócios, é isso, Rodrigo? Exatamente, assim, quando você tem uma participação direta num imóvel, que você tem a fração ideal, que a gente chama, a fração imobiliária daquele ativo, e você tem mais de um, ou proprietário, que é o nome técnico, para dizer que você tem mais de um sócio em cada um dos ativos, os, por lei, pelo código civil, quem já é sócio do ativo, ele tem o direito de preferência de comprar o ativo nas mesmas condições que o novo potencial comprador está oferecendo para quem está interessado em vender. As convenções de condomínio, que regulam a relação entre os sócios, podem estabelecer alguma coisa diversa, eventualmente, até anular a questão de tirar o direito de preferência, ou estabelecer prazos para esse exercício, condições para esse exercício, mas, em via de regra, os jovens, em geral, eles têm essa cláusula do direito de preferência que dá esse poder. e, historicamente, acho que a participação de shopping centers no Brasil é muito fragmentada, que eu acho que, por um lado, é uma grande oportunidade, porque, como a gente, por exemplo, comprou no Minas uma participação próxima de 20%, tem outros sócios do Minas que, eventualmente, um dia podem querer vender e a gente comprar participações adicionais. Mas, quando você está de fora, querendo entrar, você tem essa dificuldade porque os outros sócios podem não exercer. E aí, a probabilidade de exercício de direito de preferência, ela varia conforme, vamos dizer, quão capitalizados são os sócios, porque os sócios precisam ter aquele capital disponível para fazer a aquisição, quanto que eles querem também concentrar os investimentos naquele mesmo ativo, eventualmente, pode ser uma decisão de querer diversificar mesmo que ele tenha capital, e se a condição de preço, ele entende que é favorável ou não para ser exercido. no nosso caso, como a gente teve quatro transações de direito de preferência exercido, acho que é no mínimo um bom sinal de que a gente negociou bem as condições de aquisição, porque isso acabou atraindo o sócio a querer exercer. Até falando de uma forma bem clara e objetiva, boas empresas e bons imóveis, todo mundo quer comprar, então, vocês estão em shoppings, negocia lá com um grupo, e os outros grupos dizem, não, se vocês estão vendendo, eu quero comprar, porque são um sinal que realmente são bons shoppings. Se eu disse que o Anderson está comprando, é porque deve ser um bom negócio que eu não quero comprar na frente. Esse caso do Mil, por exemplo, até foi um caso parecido, interessante nesse sentido, porque até durante, vamos dizer, o processo de avançado da diligência, etc., a gente teve ciência de que os dois players estratégicos tinham interesse no ativo, estavam olhando, que eventualmente até estavam interessados em comprar participação. Então, você mostra até, vamos dizer, não só na ponta dos sócios que poderiam querer exercer, mas eventuais outros potenciais compradores interessados em comprar participação. Agora, a gente está na ponta contrária, agora que a gente já está com o pé dentro do ativo, se alguém quiser comprar a participação de algum dos sócios, a gente vai passar a ter o dinheiro de preferência e a gente vai poder dar o troco e poder exercer a direita como a gente foi exercido em outros casos. Exatamente, agora está na ponta contrária, fica melhor. E como você comentou, o nosso mercado também tem mais característica que tem empresas de grande porte que são visitadas em bolsa, essas empresas conhecidas aí, que também incorporam de certa forma, mas que devem adquirir também ativos já no mercado, tipo o BR Móveis, o Grupo Guatemi, o Multiplan, enfim, esses players são grandes concorrentes dos fundos imobiliários que querem adquirir esses shoppings? que no direito de preferência sim, para novos shoppings a gente tem visto muito pouco atividade desses players. Eu acho que nos shoppings onde eles já estão, a probabilidade de exercício de direito de preferência é muito alta. Agora, em novos ativos onde eles não estão, a gente não tem encontrado uma competição muito grande por parte deles, não. Até porque, Thiago, a nossa estratégia, como eu falei no início, ela pressupõe uma estratégia de bastante flexibilidade de aquisições. A gente está interessado em que o ativo seja bom. Se a participação disponível à venda for 10%, for 30% ou 70%, a gente tem interesse de comprar, independente do caso, obviamente, se compor dentro do portfólio das demais características que a gente precisa. É uma empresa que é estratégica, que tem dentro dela também a administração dos shoppings, basicamente o interesse deles também é em administrar os shoppings. Então, para que eles possam comprar, ou eles têm que comprar uma participação majoritária que dê a eles o direito da administração, ou eles têm que entrar negociando com os demais sócios que eles possam assumir a administração. Então, é o universo mais restrito de transações e quando tem disponível a nível de competição ela é muito alta e aí os preços acabam até não fazendo tanto sentido assim. Então, acabam ficando caros e por isso até que eventualmente tem transações que são até anunciadas no mercado, ah, tal player está vendendo ou está colocando um portfólio à venda de ativos estratégicos e acaba a transação não saindo, porque a expectativa às vezes é muito alta de conseguir um preço elevado e aí passa a não fazer sentido quem está comprando. Então, a atividade de transações desse tipo de player tem sido muito mais limitada a comprar passivamente as participações dos sócios que eles já têm especialmente quando são provocados através dos direitos de preferência. Certo, realmente a preocupação de vocês nasce na mídia de ser controlador do shopping. Então, de repente você tem um bom ativo não, então vão comprar de repente uma participação menor que 10%, mas o que vocês olham mesmo, não só, então todo esse processo de dirigência para ver se está tudo ok, mas também se o administrador do shopping tem qualidade, não é? Exatamente. Perfeito. E uma questão também agora que você comentou da direção da questão do Rio, que realmente na primeira entrevista a gente conversou bastante, então vocês conseguiram diluir essa participação do Rio dentro da carteira, qual que é o peso do Rio hoje dentro do portfólio e a pergunta sempre também, qual que é agora a expectativa de rendimento do fundo após essa alocação total desse capital da quarta emissão? O Rio tem um peso hoje de aproximadamente 21% dentro da carteira, distribuído em três shoppings, então individualmente os shoppings representam bem menos e somados representam os 21%. Em relação à expectativa de rendimentos, a gente, no último relatório mensal, que foi o primeiro após o fato relevante anunciando a aquisição do Minas Shopping, a gente deu uma abertura do que seria a expectativa de rendimentos mensal até o final do ano. Até mês a mês, né? É, abrindo mês a mês. É importante, né, assim, deixar isso bem claro que é uma estimativa, depende de resultados operacionais, shopping, ele tem uma volatilidade de resultado maior, porque você tem a sazonalidade mensal, fora que ele também tem uma dependência, vamos dizer, de atividade econômica, né, então se a atividade acelera mais rápido, o resultado do shopping pode aumentar mais rápido, se ela tem uma retração, o resultado do shopping pode ter um resultado menor, especialmente por aquilo que a gente já vem conversando, né, de receitas variáveis, estacionamentos, etc. Então, feito esse disclaimer, né, a gente fez uma, uma, essa comunicação, no caso do Visca, esse ano, a gente está falando aqui de uma projeção de julho até dezembro, né, a gente está falando aqui de um resultado, a gente chama de resultado recorrente, entre 0,58, né, 0,58 centavos por cota, até 0,67 centavos no range maior do mês, e um efeito que eu acho que ele é potencialmente positivo para investidores, é que se esse cenário, eu vou dizer, se for confirmado, o fundo, pela regra que havia sido estabelecida inicialmente, que a gente fez uma, um acordo, vamos dizer, voluntário, em que a gente abriria a mão da taxa de gestão, caso não distribuísse R$7,25 por cota, ao longo de 2018, 2019, sendo que em 2018 a gente distribuiu, então valeria para 2019 esse acordo, caso a gente tivesse distribuído menos, a gente abriria a mão da taxa de gestão até que o investidor receba o R$7,25 ou que o gestor não receba nada da taxa de gestão. Então, tem previsto, se esse cenário se desenhar, uma distribuição adicional em dezembro, que seria basicamente a devolução da taxa de gestão que o gestor recebeu ao longo dos meses de janeiro a abril, quando o fundo distribuiu mais do que o ProRata mês, do R$7,25 por mês, dá 0,6042. Então, a gente veio distribuindo esse valor de janeiro a abril, então, naqueles meses a gente teve a taxa de gestão. A partir do momento que o fundo distribuiu menos do que o 0,6042, a gente passou a não cobrar a taxa de gestão, então, tem um lado acumulado. Se o fundo não atingiu o R$7,25, a gente vai devolver a taxa de gestão até chegar. Por outro lado, se tiver resultados, foram melhores do que a gente está programando, ou tiverem outras situações, por exemplo, imaginando coisas que podem acontecer, por exemplo, como uma nova oferta, a gente compra mais ativos e a gente gera um resultado por conta do aumento dos ativos do portfólio. Se isso vier a acontecer, a gente tem uma, a taxa de gestão acumulada para ser paga no final do ano, em dezembro. Então, esse é o cenário base que a gente trabalha hoje, com o fundo do jeito que está, com o portfólio atual, a gente devolveria parte da taxa de gestão que foi recolhida de janeiro a abril para compor o resultado cotista, então, teria uma distribuição adicional em dezembro para os investidores. Isso, de certa forma, ameniza, principalmente, esse público que fez essa crítica em relação à demora na alocação que poderia impactar. Então, vocês, voluntariamente, estão preocupados com isso, tomaram essa decisão. Para ter essa garantia, chegou nesse patamar, a gente não vai cobrar a taxa de gestão. Em relação à aquisição também do Granja Viana, foi feita uma operação diferente, não foi feita uma aquisição direta, foi feito um investimento indireto através da compra de uma participação de uma empresa, então, acho que gerou também dúvidas, né, Rodrigo? Então, principalmente, se essa empresa, do porquê dessa operação, se essa empresa, ela é operacional, se ela tem outros ativos, se o fundo teve algum objetivo de alavancagem, de forma, aumentar o rendimento de forma direta. Também tem uma questão aqui que você também comentou, né, que o fundo vai pagar um prêmio no final de 2020, então, gostaria também que você falasse um pouco sobre essa questão, essa aquisição do do Granja Viana. Perfeito. A aquisição, ela se deu na forma de uma compra de ações de uma empresa, de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e ela tem, basicamente, uma sociedade que existe para ter participação no shopping, então, não tem nenhuma outra atividade que não seja a, vamos dizer, deter a fração imobiliária do shopping. E por que se deu a aquisição dessa forma e não da venda do imóvel? Basicamente, pela forma como o vendedor estava estruturado. se você fizesse a compra imediata do imóvel, ia ter um custo fiscal para o vendedor que não ia fazer sentido a transação ser realizada. Então, o que a gente fez foi a compra de ações dessa empresa, que dê o direito de 36,5% de participação no shopping, e já combinado com o vendedor, ele já deu início a uma reestruturação societária em que a gente, quando comprar o shopping, quando concluir a transação, porque o negócio foi anunciado ali no final de junho, deixando claro que foi um compromisso de compra e venda, que lá na frente vai ter uma reestruturação societária de agora até a previsão de 5 de agosto, em que o vendedor está se estruturando para poder entregar para o Visco o imóvel. Então, a partir do momento que o fundo tiver já acesso aos resultados do ativo, ele já vai estar na forma de uma fração imobiliária do imóvel. Então, portanto, para o investidor, ele é equivalente a a gente ter comprado diretamente o imóvel. O que é importante dizer aqui é que para nós, a gente sempre vai buscar transações em que, em última análise, a gente se torne proprietário direto do imóvel. E essa não foi a primeira transação que a gente usou essa estrutura. na primeira transação do Granja foi assim, a gente terminou com a participação direta no imóvel. Na do Tacarona, a gente tinha um pedaço da transação que foi feita através de debêntures onde existia uma SPE, que depois foi extinta, e na transação do Guadalhães e Fortaleza, ainda. Então, normalmente, você tem situações como essa. O que é importante é que ou a gente estrutura a transação para que o mais rápido possível o fundo passe a deter diretamente a participação imobiliária, ou, se não for possível, a gente vai botar no preço a ineficiência fiscal por fazer o investimento através de uma SPE. Então, para nós, isso é cristalino. A gente sempre vai buscar ter a participação direta no imóvel, que é a forma mais eficiente do fundo imobiliário investir. Caso isso não seja possível, a gente pode estar disposto a tomar passos intermediários até chegar lá. E, caso não seja possível, a gente vai botar no preço. Então, vai ser sempre assim. E, no caso do Grange, que foi outra pergunta que você fez, o vendedor, ele já tinha associado ao imóvel uma dívida numa forma de um CRI, que ele havia se alavancado. Esse CRI era a condição da compra, a gente assumir esse CRI, que era um saldo devedor de aproximadamente 38 milhões de reais, em que não existia a possibilidade de um pré-pagamento nesse momento. Então, fazia parte da transação que a gente comprasse esse CRI. quando a gente precificou a transação, a gente já levou isso em consideração. Vamos dizer, é uma taxa que faz sentido, vamos dizer, dentro da transação, ela gera retorno essa alavancagem existente. Então, faria sentido para o Visca assumir isso. E, em relação à pergunta que você fez de ter um pagamento adicional em dezembro de 2020, basicamente, é um mecanismo que a gente chama de earn-out, que ele existe quando vendedor e comprador têm uma divergência de preço do imóvel, e basicamente essa divergência de preço está relacionada a projeções de resultados futuros daquele imóvel. Então, basicamente, o que a gente fez, a gente projetou um crescimento para o shopping até 2020, com base no nosso modelo de decisão, e para isso a gente estabeleceu o preço base da transação. E o que ultrapassasse essas projeções, a gente vai compartilhar um pedaço do upside com o vendedor. Então, portanto, é uma estrutura que é bastante alinhada, nesse caso em que o vendedor também é administrador do ativo, existe um alinhamento até adicional, porque ele continua administrando, gerando resultado para o ativo. Então, quanto mais resultado ele gerar, mais nós ganhamos, e, consequentemente, eles também vão ganhar uma parcela do preço disso, que esse é um pedaço do nosso upside. Então, é uma estrutura, vamos dizer assim, financeira que funciona muito bem quando você tem essa divergência de preço em função dos resultados futuros. E é um alinhamento de interesse com o administrador. Com o administrador, então, a gente gosta dessa estrutura, a gente acha ela super saudável, inclusive. Isso é bastante comum no mercado de shopping center, nessas aquisições? Eu acho que é cada vez mais comum, é bastante comum em operações de M&A em geral, transações de compra e venda de empresas, e no mercado de shopping também. A gente já ou negociou, ou tentou negociar, algumas vezes mecanismo como esse. Como o Rodrigo falou, é uma forma de você, quando tem uma divergência em relação a nossa expectativa em relação ao resultado. E a do vendedor, a gente fala, tá bom, se o resultado for o que você está falando, eu te pago um pouquinho a mais. Se for o que eu estou esperando, eu vou só te pagar para a primeira parcela. Então, é basicamente isso. É interessante. Então, o investidor pode ficar tranquilo que... É só para cima, é só para o site. Pode ficar tranquilo. Se a gente quer pagar o ornáutico, é porque o investidor ganhava mais. No fundo, o investidor tem que torcer para que a gente pague um pouco a mais. Porque vai ter tido um resultado mais nada mais do que a gente está projetando. Então, ele vai ter tido um rendimento decorrente do investimento desse shopping maior do que se projetava em São Luís. Exato. Exatamente isso que eu queria falar. Como vocês comentaram, há um alinhamento geral de interesse. Todo mundo quer que isso aconteça porque todo mundo vai estar ganhando mais. Exatamente. E a gente está chegando aqui na parte mais final da nossa entrevista. Eu queria que vocês falassem um pouco do futuro do fundo. Então, seja até comentário que já foi publicado isso no mercado. Tem acordos de exclusividade que o fundo assinou. São três transações. São 375 milhões. Então, isso até pode facilitar todo esse processo de alocação uma possível oferta futura. sem dúvida. E a gente, nesse último relatório que eu mencionei, que a gente comentou sobre essas transações, claro que a gente não pode detalhar mais do que a gente detalhou porque a gente fere acordo de confidencialidade com os proprietários e pode, inclusive, atrapalhar a estratégia de aquisição, dando informações para eventuais concorrentes. Mas ali, a gente conseguiu, de alguma forma, dar uma visão geral do que são esses ativos e traz uma característica interessante desse ativo que é desse portfólio novo que a gente está negociando. São três transações independentes, que é uma baixa probabilidade de exercício de preferência. Na média, a gente está falando de mais de dois terços a probabilidade que a gente considera remota, o que ela não tem direito de preferência. e tem ativo ali, um dos ativos que, inclusive, é uma compra de controle de ativo. E seria, se ela for concluída, a primeira compra de controle de um ativo do VISC, que, como a gente falou, a estratégia flexível permite comprar todo tipo de participação. Então, isso também é uma outra coisa interessante. E olhando, como você já observou, o fundo não teria caixa hoje para poder fazer as aquisições. A gente estuda alguns cenários, tem algumas possibilidades que podem ser feitas, entre elas, uma nova oferta, ou utilizar alavancagem, ou, eventualmente, até estudar a possibilidade de venda de algum ativo do portfólio do fundo para gerar caixa para poder fazer a aquisição. Então, acho que essa, ou pode ser até a combinação das três coisas. Então, não tem ainda algo definido nesse sentido. Se a gente tiver uma definição, obviamente, que tão logo, especialmente se for o caso de uma oferta, tão logo a gente tem algo nesse sentido, a gente vai comunicar e decidir o rito processual necessário nesse sentido, mas, eu diria que esses três caminhos são bastante prováveis para o futuro do fundo. É interessante, tem essas possibilidades, não só a oferta, o fundo tem gestão ativa, então, vocês podem comprar outra. E até uma dúvida, pelo regulamento do fundo, caso isso aconteça, para vocês venderem um ativo e para comprar outro, vocês podem fazer isso ou tem que ter uma assembleia de cotistas para aprovar? Para a venda ou compra, a gente tem gestão discricionária, não tem necessidade de aprovação prévia. O que acontece em uma venda é que se eu fizer a venda com um ganho, eu vou apurar, eu tenho que apurar o resultado semestral, eu sou obrigado a distribuir 95% do resultado semestral, o ganho que for feito com essa participação imobiliária, ela compõe o resultado do fundo, então, naquele semestre, se você fizer a venda, o resultado, o ganho gerado pela equilidade, ele compõe o resultado, se você tiver não distribuindo 95% do resultado, no último mês, você vai ser obrigado a fazer uma distribuição adicional, mas a gente tem total, vamos dizer, flexibilidade do ponto de vista de gestão, não depende de nenhuma aprovação de assembleia. E do ponto de vista de oferta, o fundo tem o capital autorizado, que a gente não dependeria de uma nova assembleia, mas, caso siga por esse caminho, a gente tem até o dever, vamos dizer, legal de oferecer o direito de preferência para os atuais cotistas do fundo. Então, acho que é um caminho até natural de seguir por esse caminho do que é até mais rápido você fazer uma oferta através do capital autorizado oferecendo o direito de preferência para os demais cotistas do fundo. Bom, então, interessante, Rodrigo, então, realmente chegamos aqui no nosso tempo, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Bom, do meu lado, obrigado pela oportunidade de participar nesse bate-papo com você, Thiago, estou à disposição sempre que você quiser, acho que o nosso papel aqui é tirar dúvidas, manter a comunidade de investidores e o seu público informado, então, sem provavelmente dentro da medida possível das informações que a gente pode disponibilizar, conte com a gente aí, estamos sempre à disposição. do meu lado, só tenho a agradecer, Thiago, a oportunidade de estar conversando aí com você, e a gente sabe do tamanho e a força da comunidade, do Clube FI no mercado de hoje, a gente até acompanha muito de perto o trabalho que vocês fazem, o Rodrigo está fazendo nesse mercado, acho que tem um valor inestimável para todos nós, não só gestores, mas a comunidade toda de investidores, sem dúvida nenhuma é a melhor fonte de informação que você consegue ter dos fundos, hoje vira quase que obrigatório, você quer consultar a informação de um fundo antes de você olhar na CVM, antes de olhar na Bolsa, você abre o Clube FI, porque a gente sabe que a informação está lá, a informação precisa, fora que você dá espaço para os investidores dentro dos fóruns e estar discutindo, nós acompanhamos muito de perto aí tudo que é comentado dos fundos que a gente gere, do mercado e estamos aqui à disposição para qualquer conhecimento e novas oportunidades, conte com a gente que é sempre um prazer aqui para falar para você. Bom, legal, Rodrigo, que bom que vocês usam de forma ativa a nossa ferramenta, está sendo discutido no fórum também, então, a gente aqui do Clube FI também agradece a participação, a terceira participação e a primeira participação do Leandro e com certeza a gente vai ter outros oportunidades para conversar porque acho que pelo comportamento do mercado que vocês falaram, acho que a gente vai ter aí muito assunto para falar ainda para frente, então, um grande abraço para vocês aí e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado, um abraço. Então, para a nossa audiência, um grande abraço também e até o próximo programa. e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto